A Bíblia nos fala de um juízo final, quando Deus virá para fazer justiça. Isso significa salvar uns e condenar outros. Algumas pessoas acreditam que por Deus ser amor, no final todo mundo vai se salvar. No final, tudo vai dar certo. Não é isso que a Bíblia nos diz. Haverá, sim, um juízo. Uns se salvarão e outros não. Estar salvo ou perdido depende das escolhas que nós fazemos. Por isso que eu sempre olho nos seus olhos e convido para uma entrega, para uma decisão, para uma mudança de rota, de trajetória, para começar uma nova história. Você não pode continuar do jeito que você está. Você não pode continuar vivendo do jeito que você vive, porque Deus apela o seu coração para uma transformação. Conexão Amém.